Olá galerinha, deixa o like, compartilha, comenta e lembrem-se de também dar uma passada no vídeo anterior que foi expostado hoje mais cedo, ok? Beijos pra todo mundo e bom vídeo! Olá, Finn. Ei, eu cheguei. Tem uma coisa que eu preciso conversar com você sobre. Hã? O quê? O que você quer conversar? Adivinha, gênio. O que mais poderia ser? Ah, então... Então é isso mesmo. Isso é incrível, são realmente ótimas notícias. Mas como que isso aconteceu? Você vem aqui e fica o tempo todo. Você sabe perfeitamente o porquê isso aconteceu. Ah, é. Tem essa parte. Tenso, né? Isso certamente aconteceu em algum universo alternativo e ninguém vai te ver isso na minha cabeça. Maga Caçadora é ter sido o melhor relacionamento com o Finn. E meio que a gente sabe que eles continuaram conversando, né? Agora vocês vão ficar juntando. Não, meu caso. O Finn de Famowords provavelmente pegou a Maga Caçadora desse universo, então...